Em 2021, processo 48.500, 61.85, 2013 e 84. A alteração do cronograma de implantação e do início do suplemento de energia da central geradora eólica EURUS-2, localizada no sítio João Câmara, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor André Reptoni. Por meio da portaria 256 de 2011, a EURUS-2 Energias Renováveis foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da central eólica denominada EURUS-2, com 29,988 kW potência instalada e 15.200 kW média de garantia física, que está localizada em João Câmara, no Rio Grande do Norte. A autorização decorreu da participação exitosa da interessada no leilão 5-2010, um leilão de reserva, que foi realizado em 25 e 26 de agosto, com início de suprimento previsto para 1º de setembro de 2013. E por intermédio da resolução autorizativa 3090, de 2011, a data de início de operação comercial da última unidade geradora da usina foi alterada, a pedida interessada, de 28 de maio para 1º de agosto de 2013, para a concatenação da usina com a data de então prevista para disponibilização das instalações de transmissão de interesse exclusivo da Central de Geração para Conexão Compartilhada, ICG João Câmara 2, cuja denominação foi posteriormente alterada para João Câmara 3. Por petição protocolada em 16 de maio de 2013, a geradora solicitou nova postergação do cronograma de implantação da usina e, a consequente, adequação do início de suprimento do contrato de energia de reserva. Por intermédio da carta nº 46, de 11 de outubro, a interessada retificou os pedidos. Em 27 de janeiro de 2014, o processo foi a mim distribuído e, após a instrução dos autos, a SCG, pela nota técnica 25, de 7 de fevereiro de 2014, analisou tecnicamente o pedido da interessada. Em estado a se manifestar, a Procuradoria da ANEL também fez sua análise e externou a sua manifestação por meio do parecer 330, de 12 de agosto de 2014. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifesta aqui nos itens 21 e 22, que é a alteração de cronograma. A Procuradoria não fez a análise técnica do processo e o fundamento jurídico. Aqui está no artigo 3º A, inciso 2º, competência da ANEL para expediatos autorizativos, delegada pelo Decreto 4970, de 2004. Entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela editoria. A interessada solicitou o deslocamento tanto do início da operação comercial quanto do suprimento para 8 de março de 2014. Justificou os pedidos em decorrência de atrasos alegadamente imputáveis ao poder público na emissão do ato autorizativo, na conclusão do processo de adesão à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a assinatura do SER e a emissão da licença ambiental de instalação, caracterizando, pois, causas excludentes de responsabilidade. Encontra-se consolidado na jurisprudência administrativa desse colegiado, entendimento segundo o qual pedidos de alteração de cronograma devem ser providos nas seguintes hipóteses, quando caracterizada a excludente de responsabilidade do agente pelo atraso ou quando apresentada a motivação suficiente do pedido, identificada a conveniência e a oportunidade de alteração, ou seja, o interesse público. E, nesse contexto, relembra-se que houve relevante alteração na jurisprudência desse colegiado quanto à extensão e a profundidade a serem empregadas na análise excludente de responsabilidade. Por ocasião do voto visto proferido em 13 de maio de 2014, no âmbito do processo 43-88-2011, a diretoria colegiada passou a entender que não basta presumir o nexo de causalidade, que deveria ser comprovado pelos agentes setoriais e verificado pela agência. No caso, verifica-se que a interessada limitou-se a alegar os atrasos na emissão do ato autorizativo na conclusão do processo de adesão à CCE e na assinatura do CER, não cuidou de demonstrar como e em que medida tais fatos afetaram o cronograma da usina. Acresce-se que, ainda que superada a ausência da demonstração do nexo de causalidade, a interessada solicitou, conforme apontado pela SCG na nota técnica 25 de 2014, após os atrasos referidos no paráfro anterior, a alteração do cronograma de plantação da usina. Com efeito, mediante o despacho 2007 de 2011, a diretoria da ANEL possibilitou aos agentes setoriais habilitados na chamada PUC 1-2010, alterar os cronogramas. Assim, em 17 de junho, também após a caracterização dos atrasos, a interessada, sem qualquer referência a eles, apresentou o pedido de alteração do cronograma. O pedido foi analisado pela nota técnica 285 da SCG de 2011 e aprovado pela resolução autorizativa 3090-2011, que fixou para 1º de agosto de 2013 a operação comercial da usina. Entende-se, portanto, como precluso posterior ao pedido de reconhecimento de tais atrasos como causa excluente de responsabilidade da interessada, pois houve superveniente novação das obrigações do agente setorial e o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório. De fato, os referidos atrasos, caso fosse demonstrado no nexo de causalidade, o que não ocorreu, poderiam, em tese, excluir a responsabilidade da requerente em relação aos marcos fixados na portaria 256 de 2011, mas não em relação à superveniente resolução autorizativa 3090 haja vistas as ocorrências já haviam se caracterizado. Ressalta-se que, mediante o parecer 330, a Procuradoria da ANEL apresentou a mesma conclusão, embora com tese diversa. Aponta-se que, nos processos citados pela interessada, em seu requerimento como precedentes, nos quais se analisou a concatenação deólica juremas, macacos, pedra preta e costa branca com a ICG João Câmara III, não houve discussão de excluentes responsabilidades, mas sim avaliação da conveniência e da oportunidade de alteração do cronograma, ou seja, o interesse público. Trata-se, pois, de situação diferente, dado o caso, não sendo caracterizado o precedente. E quanto ao atraso da licença de instalação, a ICG constatou, após análise, na íntegra do alto de licenciamento ambiental, que, de fato, o Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, IDEMA, órgão ambiental competente para o licenciamento, teria excedido em 108 dias o prazo de seis meses, fixado na resolução Conoma 237-97. A superintendência destacou, todavia, a ausência de nexo de causalidade entre a demora da emissão da LI e o atraso da instalação da usina, pois, conforme a carta 183, protocolada em 11 de dezembro de 2012, a própria interessada informou que, mesmo de posto à licença de desmatamento, emitida em 8 de maio de 2012, somente iniciou a supressão vegetal das vias de aceto, 177 dias após sua emissão e 126 dias após a emissão da LI. Percebe-se, pois, que o atraso imputável requerente supera os imputáveis ao poder público. Assim como não é possível perceber o comportamento diligente do agente, não é possível imputar o atraso das obras ou o atraso do órgão ambiental. Deve-se, pois, indeferir o pedido de alteração do cronograma de plantação deólica EUROS 2 e do início de suprimento do respectivo CER. Registra-se também, senhores diretores, que, mediante o despacho 3.125 de 2014, o Superintendente de Fiscalização do Serviço de Geração declarou como aptas a operação comercial, a partir de 24 de março de 2014, as unidades geradoras UG1 ao UG15 da EUROS 5 e, pelo despacho 4.961, de 31 de dezembro de 2014, liberou as unidades para o início de operação comercial a partir de 1º de janeiro de 2015. A ICG João Câmara 3, por sua vez, entrou em operação comercial em 13 de outubro de 2014, conforme o Termo de Liberação Provisória 268, emitido pelo ONS. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500-06185-2013-1884, voto por conhecer do pedido apresentado pela EUROS 2 em energia renovável, de alteração do cronograma de implantação da EUROS 2 e do início de suprimento do CER e no método negado de provimento, é o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, propriamente, então, que a diretoria decidiu por negar o provimento ao pedido de alteração do cronograma da EUROS 2, conforme relato. Próximo item.